Relembrando, vamos falar sobre o enredo dessa temporada e como chegaram a esse ponto. Bem, sabe, primeiramente eu gostaria de dizer que só tem amor envolvido aqui e somos loucos um pelo outro, e nós temos muito respeito pelo Dan e respeitamos sua decisão de seguir em frente. Nós somos atores, nós temos contratos e às vezes o contrato termina, e por algum motivo você decide não renová-lo. Todos nós amamos Dan. Todos nós devemos amá-lo e apoiá-lo. Isso infelizmente nos deixou com horríveis decisões sobre o que fazer com Jack Thornton. Cada cenário que surgiu na internet essa semana, desde reformular os papéis até mandá-lo para os territórios do norte, nós pensamos. Mas reformular os papéis? Até que pensamos nisso. Mas não, não. Só o Dan. Nós não podemos reformular os papéis. E sobre mandá-lo para o norte? Bem, agora vamos ter uma série com uma mulher esperando seu amor voltar para a cidade, porque de fato nós não temos mais o ator para que o personagem possa voltar. E também pensamos na ideia de Jack chegar para Elizabeth e dizer, os deveres de policial me chamam. Antes deles se casarem e terminaria com ela. Daí pensamos. Não. Jack Thornton jamais faria isso. A única maneira que ele a deixaria, na qual nossos roteiristas chegaram à conclusão, seria na morte. Eu sei que isso é muito triste. Isso é de partir o coração. Após dizer isso, nós sabíamos que tínhamos um tempo limitado com Dan. Então, genuinamente, nós tentamos entregar a todos os fãs o que eles queriam. Nós tentamos fazer o namoro, o casamento e terminaríamos tendo o bebê, porque isso é muito simbólico para o que vai acontecer na próxima temporada, porque teremos um renascimento. Vamos recomeçar. Estamos vivos, estamos felizes. Sim, não vamos andar de luto falando de Jack, mas com certeza Elizabeth vai encontrar o amor de novo, porque a vida é assim. Às vezes tragédias acontecem e você tem que seguir em frente. E é assim que a comunidade de Hope Valley funciona, e é assim que nossos fãs são. Mas esperamos que vocês entendam. A gente encarou uma decisão muito difícil, mas sinceramente, aqui só tem amor. Amor por Dan e por nossos fãs. Nossa, que enredo. Que enredo. Daniel, isso é muito doloroso. Eu só consigo pensar no seu elenco, que são todos muito próximos. Todos nós ainda estamos abalados com a morte heroica do personagem. Como você quer que os fãs recebam a sua saída da série? Primeiramente, é o melhor fã-clube da televisão. Nós já conversamos muito sobre isso. Eu tenho muito amor pelos fãs, pelo canal Halmak e por minhas irmãs aqui. Mas surgiram certas circunstâncias onde eu precisava sair da série por razões pessoais. E conversamos e fui muito respeitado. Foram honestos e me apoiaram. Eles me apoiaram quando eu precisei. Elas me apoiaram quando eu também precisei. E eu dou todo o apoio ao Halmak e às meninas. Deixa eu esclarecer isso. Eu estou muito ansioso para ver o que o futuro nos aguarda. Nós somos amigos, acima de tudo, e vamos sempre estar juntos. Esse foi um episódio muito difícil de assistir. Tem uma foto da gente e vocês podem reparar que não estamos sorrindo tanto. Foi um episódio muito difícil de assistir. Eu disse isso e ainda estou abalado. Mas só por ver a atuação delas ontem podemos dizer que foi incrível. O arco da Erin na história e a questão da morte encaminhando para um renascimento na sexta temporada. Isso foi incrível de assistir. Embora tenha sido muito difícil para todos assistir, principalmente para os fãs, eu fiquei encantado pelas atuações. Bem, Erin, a sua personagem que é uma mulher solitária que acaba se tornando uma mãe solteira. O que você acha que vamos ver? Como Elizabeth vai lidar com isso? Elizabeth, na primeira vez que ela chegou em Coe Valley, ela já não era solitária ali, porque ela não ficou sozinha naquela cidade em momento algum desde que chegou lá. Em grande parte devido a Abigail. Na verdade, sim. Abigail veio antes de Jack, então ela sempre vai ser cercada de amor. Esse bebê vai crescer e ser celebrado no maior amor e numa comunidade cheia de esperança. Tem um futuro brilhante no destino de Elizabeth, mesmo sem Jack. Eu odeio ouvir essas palavras, mas é verdade. Tem um renascimento. Agora Hope Valley vai ter que se unir mais ainda ao redor de Elizabeth. E isso é muito do que Hope Valley e a série representam. É interessante porque fora da série, na comunidade de Hope Valley, deu à luz aos fãs da série, e agora eles formaram sua própria comunidade. E eu acho que isso, em toda a minha experiência com os fãs, eles formam uma comunidade que sempre nos apoia, que sempre acompanha a série e que apoia os atores. Não existem melhores fãs que eles. Eles são os melhores. Eu já sei que estamos mexendo os pauzinhos em torno da ideia de fazer um enxoval para um bebê de 1900. A gente vai fazer. Nós vamos fazer uns esboços de como vai ser. Vamos arrumar e convidaremos vocês assim que pudermos. Pessoal, muito obrigado. E essa não será a última vez que veremos vocês juntos. Eu não tenho dúvidas disso. Nova temporada de Quando Chama o Coração irá retornar com o Renascimento no início do ano que vem.